Zorano Beat Sasa Yago Klaus Lapa A todos os cria da área É o rap neguei 800 mil volts, mil e uma noite, 150 BPM Criminosos não creme, de verdade não treme Cara feia, pra mim é meme, felicidade pra mim é Altinha no leme, fidelidade pra mim é No momento que geme, é no momento que treme Mister Mister M, mágico, místico, lírico Na troca de ideia, eu lirico, na vivência empírico É necessário viver entre os homens, não é necessário ser em ritmo Monteiro, monteiro, lobata, vê essas histórias virtuais Apegada ao fato, olfato, paladar e tá ateu Conheci uma mina que faz tempo, the moon blessed dance I love you, intercâmbio espiritual, troca de energia Simbiose imaterial, sinergia, ralando na minha siderúrgica Construindo rimas com precisão cirúrgica Uma ideia rústica, um sonho védico, de viver de música Comprar um fosco, um violão e um telescópio Nossa próxima casa é Marte, isso é meio óbvio Olhar pro céu e olhar pro passado, isso é narcótico Quando o poeta tá inspirado e a rima é hipnótico Saia do ócio, amor Eu vim impedir o divórcio Eu tava me sentindo mórbido, mordido e obsoleto Eu tava me sentindo nórdico, perdido e um esqueleto Hoje eu tô me sentindo Drogbao o bala que o Jeff Tchenko Jogador de um mercado que movimenta bilhões Não ganho nem um centavo, mas removo grilhões Eu sou o libertador de mim Em mim estão contidas todas as filosofias Do nihilismo ao carpe dinho, de Schopenhauer a Zeca pagodin E que só vez eu vou colar Hoje as nuvens são meu pizza Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar Deja certo que eu sou grato E que só vez eu vou colar Hoje as nuvens são meu pizza Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar Deja certo que eu sou grato Tô a milhão, ó, melhor ser por o 5 24 por 48 e sigo rindo Atividade periférica de A5 Sou dog, pai do raro, forasteiro Correria verdadeiro com dinheiro ou sem dinheiro É brinco, minha miliano levando a quebrada pra reinar O mundo é um oceano e minha mamãe ia manchar Do errado pro correto, do correto pra certeza Quem planta gratidão só vai colher pureza O movimento é vertical Foda-se a correnteza, hoje é preta, deserta Vai ter gata milanesa, já foi a época de Fino Sistema assassino que leva o sonho dos meninos Sul-americano, latino, fabrica de hino Nossa língua já é Tupi, com sotaque no destino Carme é uma ampuleta e conta espaço Quem tem azar não briga por espaço A vida é uma berreta e cada um com seu xilhaço Cuida do que tem prego que fura o aço Difícil, muito fácil Ela fala que o problema é que ela não entenda Diz que quando eu canto a mão do outro fica mudo Faz carinho no ego, finge que não gosto não Vou bolar mais um, nega cê tem noção Olhando daqui tua bunda forma um coração E essa multidão lá fora nunca Vai fazer a percepção mudar Sabendo o quesito bem quando luta Nossa natureza fala escuta Ei, certo como galo e galo é pena Essa noite é saber minha tutela Tem 100 toneladas pra tirar esses bois da mágoa Vem, faz o teste minha máquina nunca trava Vila pra sentir o cheiro de uma flor de mentira Haha, sobra mais vida, puça a viveira Hoje as nuvens são meu piso Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar Deja certo que eu sou grato E quis saber se eu vou colar Hoje as nuvens são meu piso Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar Deja certo que eu sou grato Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar Deja certo que eu sou grato E que saber se eu vou colar, hoje as nuvens são meu pizza Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar, deixa certo que eu sou grato E que saber se eu vou colar, hoje as nuvens são meu pizza Tô muito pra comemorar e a meta é multiplicar, deixa certo que eu sou grato